Rapaz, tem um Giganotossauro ali na minha frente, só que eu não vou atacar ele porque eu já tô cheio aqui de fome, então tá tranquilo, já tô abastecido, mas eu tô agachado pra caso ele vier pra cima de mim, né, a gente tá preparado aqui. E tem um Tiranossauro vindo na minha direção também, provavelmente ele tava seguindo esse Giga. Ó, mandei amizade, beleza, ele mandou amizade também, pelo visto. Aí, tá ok então. Tá, vamos seguindo aqui, né, eu tava indo em direção ao Lago dos Gêmeos aqui, e acabei dando de cara com esse Giganotossauro e aquele Tiranossauro Rex, mas já que mandaram amizade, não tem porque a gente ser muito hostil com eles. Claro que a gente não vai ficar dando bobeira, vamos ficar atentos, porque ele pode vir por trás ainda e atacar, mas não é o meu objetivo lutar agora, pelo menos não por enquanto. E, caraca, saca só ali na frente, nossa, velho, aconteceu uma batalha sinistra, tem 3 Giganotossauro ainda. Peraí que eu escutei, ó, tem um Rekzinho aqui, ó, eu dei amizade com o Rekzinho. Caraca, vamos chegar perto aqui, ó, já tô me aproximando agora, Rekzinho aqui tá me seguindo, isso aí Rekzinho, fica perto. Caraca, o que aconteceu, velho? Foram 3 Giganotossauro contra... foi um da Fnet aqui, velho, na verdade. É, só bagunça. Olha quanta carcaça. Mandar amizade. E aí? Ó, vou mandar amizade porque eu não quero ficar com tanta carcaça assim. Caraca, tem umas, sei lá, umas 6. Vamos indo aqui, agora eu tô com um filhotinho, vou ter que alimentá-lo. Então eu vou caçar pelo menos alguma coisa de médio porte, até clicar no Otávio ia ser uma boa. Mas ele já me viu, então ele vai querer fugir e não vai ter como eu pegar. Mas vamos andando aqui. Calma aí, Rekzinho. Fica comigo, pequeno. Cara, acabei de adotar o maluco, velho, do nada. Tava solitário, tadinho dele. Vamos dar uma corrida aqui, vamos ver. Aqui, ó, vamos tentar chegar no outro lago. Aqui, pelo que parece, tá bem tranquilo e o nosso filhotinho acabou de desaparecer. Cadê? Ué? Ele tava aqui atrás de mim agora há pouco. Não é possível que ele foi pego. Volta aqui, filhotinho, senão o pessoal vai achar que eu devorei você. Eu não devorei, galera, ele tá aqui. Acho que ele voltou, provavelmente. Ou deve ter ficado com medo, sei lá. Será que ele tá aqui no meio do mato? Vamos ver. Não. Caraca, velho, pera aí, eu vou usar o faro aqui, ó. Não é possível, perdemos o filhote. Acabamos de encontrá-lo e já perdi ele. Grande pai. Ah, não, ele tá aqui, ó. Ah, e aí, pequeno? Caraca, não me dá esse susto, velho. Tô farejando agora, tentando detectar alguma presa pra gente tentar capturar. Eu acho que o filhotinho já deve estar com fome a essa hora. Isso que a gente encontrou ele, então não sei há quanto tempo ele tá sem comer. É melhor a gente já se preparar aqui. Tá vindo agora, beleza. Nenhuma pegada aqui em volta, ok. Nem carcaça, nem nada. É, tá difícil. Eu que não vou encarar aqueles três giganotossos lá, né? Marica! Marica! Eu ainda tô meio intrigado sobre aquela luta que teve ali. Eu acho que o filhotinho viu alguma coisa. Vamos lá. Ele tá correndo a toda velocidade aqui. Ah, eu não podia correr, velho. Ué? Ele foi pra cá. Vou ter que usar o faro aqui pra tentar localizá-lo. Eu tava indo em direção à pedra dos utas que tem aqui, junto ao laguinho. Pode ser que tenha algum uta lá. Só que o filhotinho começou a correr pra esse lado. E eu não sei pra onde ele foi agora. Vou dar uns grunidos aqui, vamos ver. Nossa, eu perdi o cara. Ah, não. De novo, não. Será que ele veio aqui pro lago pra saciar a sede? Mas... Eu não tô vendo ele. Ué, agora que eu tô começando a ficar com fome, depois de dar várias voltas ao redor deste território aqui, eu acabei dando de cara com um bando de Carnotauro lutando com um suco mimo. Bem aonde tinha aqueles gigantossauros. Mas eles já não estão mais aqui e as carcaças também não. Deixa eu dar uma olhada aqui. 62%. Vamos ver se a gente caça... Ih, o Carnotauro me viu, eu acho. Acho que eles me viram. Também, né? Esse arbustinho aqui, ele não engana ninguém. Haha. Vamos deixar ele passar. Parece que os Carnot... Tão ainda... Ó, o cara me ameaçou. Parece que os Carnot tão indo atrás do suco mimo, eu acho. Não sei se... Esse Carnotauro aqui eu acho que não faz parte. Vamos pegar ele então. Vou só ficar de costa aqui, ó. Ó, ele vai dar bobeira, galera. Ele tá se aproximando, ó. Tá se aproximando. Ó, foi, 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 foi. Toma, peguei. Ah, quase. Hahaha. Devo ter dado um baita susto no coitado. Ih, caraca, olha só o que tem aqui, ó. Um Portasauro e um Espinossauro. Estão bem ali no meio, bem de boa. Recém cheguei aqui, vou aproveitar até e tomar uma aguinha. Vamos lá saciar aqui a nossa sede. O Espinossauro tá indo ali de encontro ao Carnotauro. Eu acho que o Carnotauro tá com uma carcaça aqui, não tenho certeza. Tá lá com ela. E a gente tá de boa aqui tomando água. Nada aqui em volta. Daqui a pouco podemos voltar já a nossa caçada. Não vou pegar a carcaça do Carno ali. Vou dar mais algumas voltinhas por aqui. De repente a gente pega alguém desprevenido. É melhor a gente caçar do que reivindicar uma carcaça pra nós. E olha só quem está aqui na minha frente, um Giganotossauro. E eu acho que eu acabei de escutar outro Giganotossauro aqui pro lado. Bom, eu tô aqui no território dos Carnotauro, até porque... Lá tá o Carnotauro, ó, o grupinho dos Carno. Que tava atacando isso comigo. Ih, ficou em posição de bot. Eu acho que tem dois Giga. Eu acho que tem um aqui atrás até. Tá gritando socorro direto. Tá ali, me ameaçou. Beleza, né? Eu acho que a gente vai ter que lutar. Eu tô com medo desse outro... Ô, ô, cara, cara, cara. Toma. Pegou. Pegou. Quebrou a perna? Quebrou, já era. E ele não me acertou nenhuma. Ok, né? Olha ali o outro Giga. Olha ali, ó. Tá o outro Giga ali. Vou me afastar um pouquinho. É, vou ter que eliminar esse aqui. Toma. Aí, já dei uma mordida nele. Beleza. Aí, ó. Tá vindo o outro lá. Tá vindo o outro lá. Aí, acertei? Quebrou a perna? Não. Aqui. Duas mordidas. E eu acho que ele acertou o amigo dele. Vou eliminar aqui, ó. Toma. Tô colado. Já era agora, galera. Já era agora. Ó, tá vindo, tá vindo. Aí. Quebrou a perna? Quebrou. Beleza. Eliminado. Ó o outro aqui. Vamos lá. Calma, calma. Deixa eu me afastar. Mais duas mordidas. Aí, vamos girar. E. E. Eliminado. Beleza. Consegui eliminar os dois. Aí, vamos deitar agora. Tô de boa. Deixa eu ver quanto que eu tô nesse agramento. Dez. Ih, rapaz. Vou ter que ficar deitado aqui. Eu estou cansado, chefe. E eu acho que o espinossauro vai vir aqui tomar carcaça. Eu consegui eliminar 2 gigas ainda. Ah, pessoal. Só pra vocês verem. Eu tô no prelude realismo. Belê. Eu tô aqui de boa. Espinossauro ali na água. Ah, e tá tudo aí na descrição. Caso vocês quiserem entrar aqui no servidor. E o Carnotoro também olhando. Ah não. O Alberto. Ih, peraí. Tem um Alberto ali, ó. E ele tá vindo pra cá. Eu acho que ele vai querer me expulsar. Vai dar um ataque da oportunidade, né? Espertalhão. Olha, tá vindo o Carnotoro agora. E ele vai atrás do Carnotoro. Pegou. Caraca. Muito bom, Alberto. Muito bom. É isso aí. Acabamos de presenciar uma caçada ainda. Incrível! Ó, acabou de chegar agora um Rex. Tá vindo aqui. O Albertinho ficou assustado. Ah, não acredito. Vai furtar a carcaça ali, ó. Vou dar amizade aqui pro Rex. E aí, Rex. Por favor, não me ataque. O Albertinho tá ali olhando. O Espino tá lá. E eu tô escutando outro giganotossauro aqui. Eu acho que tem um no meio do mato. Caraca, quanto giganotossauro? Sério? É a ilha dos gigas. Vocês viram? Lá no começo, né? Inclusive, tinha três gigas. Com uma carcaça de giga. E agora a gente encontrou mais dois gigas. É, giga por aí a todo lado. Ih, olha lá no meio do mato. Tem um espinossauro lá, ó. Tá cruzando. Será que ele vai lutar com um Rex aqui? O Rex tá indo pra cima. Talvez tenha uma batalha. Eu não sei exatamente quanto que eu tô devido. Eu devo estar mais ou menos... Eu tô até lá quatro, né? Eu devo estar com uns 30% de vida, talvez. O Rex parou ali. É, não vai ter batalha, não. Mandou até um agachamento e levantamento ali. Sinal de amizade. Comunicação de amizade. Mas bom, então, já que tá tudo pacífico, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Valeu, até mais e tchau. E olha só quem retornou aqui. O filhotinho. Olha lá o filhotinho lá, ó. Caraca, no final ele aparece. Depois que a gente perdeu ele. Muito legal, galera. Muito legal. Tô feliz. É isso aí. Recuperamos o filhote. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto